Música Vamos ver lá em cima, senhor. Vem! 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 Tira o pezinho do chão. Música Assim. Hoje o meu louvor vai tocar o céu. Todo o meu amor, entrego a ti, senhor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Por hoje eu andei, em nova escuridão. Hoje o caminho é claro, pelos o teu perdão. Palma da mão! Enquanto eu viver Contarei teu louvor Hoje a vida em mim A promessa do Senhor No baixo, salada Na batera, citão No teclado, serginho Na guita, teré Quero ver A glória de Deus agir aqui Quero ver Toda a igreja se unir Quero ver A glória de Deus agir aqui Quero ver Toda a igreja se unir Vem! Vem! Oh, 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 oh Olha, gente! Obrigado! Legenda Adriana Zanotto